Vem comigo. Eu assumo a partir de agora. Sistema de armas em controle manual. Spider Tank ativado. É o Cut. Ele achou a gente. Ele achou a gente. Ele achou a gente. Ele achou a gente. Alvo na mira Alvo eliminado Você chegou perto Aberração Motor central Comprometido Comprometido E os atiradores, prontos? Se aproximando dos alvos, senhor Vem comigo Não tem lugar pra nós aqui Não Eu não tô pronta pra ir Meu lugar é aqui Eu sempre estarei com você Na sua alma Alvo na mira O que está esperando Atira Não Não para de atirar Você está O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi. Fala uma coisa boa. Qual o seu nome? O Aramaki disse que você tinha um nome no passado. Motoko. Ainda é a Majora aí dentro? É.